Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fighting nesse vídeo, tem muita novidade Hoje a gente vai conferir aí alguns eventos, redenção, como eles funcionam também Vamos ver os itens grátis que estão em outros servidores e no Brasil também Tem alguns itens que já foram confirmados e mais novidades nesse vídeo, é claro Só espero que você deixe seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece Pense aqui no Instagram, que é arrobaVene, underlineMods, lá trago mais novidades pra vocês E agora sim, vamos pro vídeo Vamos começar aqui galera, só vendo o que chegou mesmo Foi esse evento, tá com a blusa angelical e o pacote que já veio aqui no jogo Então acho que eu nem quis mostrar pra vocês, talvez foi por causa disso mesmo Mas enfim, vamos virar uma carta aqui só pra ver se eu consigo alguma coisa Vai que sim, acho que eu já tinha esse pacote também, então acho que é por isso que eu não testei o evento pra vocês Mas é aqueles mesmos eventos aí, roubados, que talvez na sorte você consiga o prêmio principal Mas geralmente é nos últimos mesmo Olha que legal, veio uma oferta especial aqui no jogo, que dá pra você comprar aí cartão de sala com 50% de desconto Ainda 50 diamantes, acho que poderia estar na loja misteriosa, infelizmente não tá né Mas enfim, muitas outras coisas aí estão com desconto também Tem até 67% são algumas caixas do jogo, também personagens né, como vocês podem ver tem o Alok O Alok aí com desconto, então ele em loja de desconto não vem, é só na loja mesmo que o desconto dele vem Inclusive ele é o personagem que tá com mais desconto, tá vendo que os outros aí tá com 60, ele tá com 67 Lembrando de novo, fragmentos do cubo no dia 17, 18 e 19 Então você faz login dia 17, pegou fragmentos do cubo Faz login dia 18, pegou mais 10 fragmentos do cubo E aí você vai lá, faz login no dia 19, que você vai pegar o pet, né O pet aqui ó, o ETzinho E também mais 20 fragmentos do cubo somente fazendo login Bom demais né galera Vai durar, lembrando que o login do dia 19 também vai durar um dia só Vai começar dia 19, termina dia 20 às 3 e 59 e 59 da manhã Então aí a partir das 4 da manhã do dia 20 já não tem mais o login E ainda no dia 19, outra coisa que vai ter no dia 19 Deixa eu até mostrar no calendário Aqui ó, no calendário aqui do evento já diz Que vai ter drop pós partida, tá Somente no dia 19 também Que vai dar pra gente pegar até 60 fragmentos do cubo Só jogando aí as partidas E aí a gente vai dropando no final delas as fragmentos do cubo Então lembrando a vocês aí Dia 19, o dia principal do evento Ah, e ainda nesse dia vai dar pra pegar 20 tokens aí do coração E também o token King Jim Dá pra pegar 20 no correio do jogo Então não perde aí o dia principal do evento que é dia 19 O evento redenção também vai começar galera A partir do dia 18 a gente vai conferir agora O que tem dentro daqui, né O que tem dentro do evento Que falta ainda, no momento que eu tô gravando é claro 43 horas pra começar E aqui já mostra alguns itens grátis Vou mostrar de outros servidores também como que tá Talvez tenha até mais coisas Mas vamos ver como que tá mais ou menos em outros servidores Então tem um tutorial aí de como que vai ser Pra pegar os itens grátis do evento É claro galera, lá dentro do evento É como se fosse um tabuleiro Digamos assim Vocês vão ver aí como que vai ser Como se fosse um tabuleiro E aí você tem que se movimentar os bonequinhos É claro, lá na parte especial No evento principal pra pegar o pacote masculino Ó, você clica lá no evento E aí está esse tabuleiro Não sei, mas pode ser que cada um dos bonequinhos Tragam alguma premiação diferente Ou todos, se todos chegarem no final Conseguem uma recompensa só Que eu acho que vai ser o pacote masculino Que é o cascudo, né? O treme terra Então aí os tokens pra você movimentar eles É fazendo missões, né? Como vocês podem ver Fazendo missões Vocês já pegam aí os tokens E aí também vai ter um tesouro Como se fosse um tesouro lá Que é a chave pra libertar eles Que vai tá lá no meio das partidas Que eu acho que vai aparecer pra você Quando você terminar esse tabuleiro E aí a chave vai usar pra abrir, né? É claro, a saída pra eles E você vai conseguir a recompensa Nesse servidor vai aparecer uma caixa de loot Eu acho que pra gente vai ser o pacote masculino lá do treme terra, né? Eu posso estar enganado Mas eu acredito que seja o treme terra, sim Então, lá dentro do evento tem uma parte Convocação diária Que eu acho que você vai ter que desenhar, né? Desenhar aí um... Qualquer desenho, né, galera? E aí você confirma a convocação E aí depois você consegue alguma recompensa diária Se eu não me engano, então... São itens diários Que tem um login também E eu acho que é em busca desse bastão aí Tempestuoso Que vai ser esse login do desenho, né? Esse desenho aí consegue alguma recompensa Até chegar o bastão, eu acredito Como vocês podem ver Além da convocação diária Tem a recompensa de login A gente não sabe o que vai ser Nessa recompensa de login do dia principal Tem troca de token Tem as missões diárias Então na troca de token Tem a loja das criaturas E também tem a recompensa das criaturas Então vão ser aí Talvez Ou o pacote masculino Vai estar lá no tabuleiro Ou ele vai estar nessa troca Que tem outros itens também, né? Além dele, né? Além do tabuleiro Além do pacote masculino Tem outras coisas Claro, o evento ainda vai ter mais coisa A gente vai conferir agora os itens Caso aí o evento chegue um pouco antes Em outros servidores Eu mostro Como que vai ser o evento Tudo certinho Do que essa explicação aí Por cima de tudo De acordo com o que estava mostrando Lá no... No do Brasil, né? Como vocês podem ver Tem duas skins de veículo Essa skin aí do carro monstro E também do jeep, galera Duas skins aí de veículo de graça Nunca dá de graça E as duas tem efeito, hein? Então acredito que já que tá aí Então as duas vão ser gratuitas Aí lá dentro do evento Outra coisa também O bastão Acabei de mostrar pra vocês O bastão também É um dos itens mais simples Na verdade foi o bastão Infelizmente aí de graça pra gente Ou felizmente, né? Pelo menos tá dando de graça Tem também a granada Da terra, né? Do cascudo E... É bem legal também Essa granada É como... Aparece um casco assim De tartaruga Ficou bem legal a granada Gostei dela Também o paraquedas Paraquedas Na verdade é o paraquedas, né? Que é o mais simples de todos E também A caixa de loot Aí, galera A caixa de loot Eu gostei bastante dela também De graça lá no evento E claro O pacote masculino Que é o cascudo O treme terra Totalmente aí de graça Lá dentro do evento Bom demais, né? Faz um bom tempo Que eles não trazem Uma skin nova masculina Aí de graça Esse servidor tá um pouco Diferente que o Brasil A diferença é que eu acho Que ele tá dando A insígnia Tem três insígnias, galera O Brasil tem que dar uma Pelo menos aí Mas eles não falaram nada Mas provavelmente É porque não é tudo, entendeu? Não é todos os itens Que eles mostraram Mas tem insígnia Nesse outro servidor Tá dando a panela também Tá dando a prancha Como vocês podem ver Então tá um pouco diferente Que o Brasil Não tá muito diferente Mas tem algumas coisas A mais Ó, tem outro calendário aí Também pra mostrar pra vocês Que eles tão dando também Os avatares das skins Provavelmente os banners também Tem vários banners E avatar relacionado aí A redenção Se eu tiver a imagem Eu mostro aí pra vocês Tá dando os quatro Nesse servidor Vai dar um capacete também Esse capacete aí Ele é um Ele é um capacete Aqueles que evoluem, né? Que vai até o nível É, nível 4 Eu acho, é Vai até o nível 4 Do capacete É o nível 3 Outras insígnias Como vocês podem ver Tem a insígnia lá Do Rajah Tem a insígnia também Da Fênix ali E também tem a skin Do Draquinho Do Draquinho Eu não tenho a imagem, né? Mas no Brasil Vai dar a skin Do Draquinho também Vai dar a mochila Também pra eles Como vocês podem ver Nas costas do personagem Então Tá aí Um pouco diferente A prancha, né? A prancha é a mesma coisa O facão também De graça Então Várias coisas aí Diferentes do Brasil E o rodo do desconto Que faz um bom tempo Que não vem aqui pra gente, galera Agora ele tá Como um evento Dentro do próprio jogo Não é o web-evento mais, galera Como vocês podem ver Agora ele tá em Tipo Como se fosse um royale Ou um evento É tipo a loja misteriosa A loja misteriosa Agora fica lá na loja E você vem aqui E entra Clica na loja misteriosa Mesma coisa aconteceu Com a roda do desconto agora Então aqui, ó Você clica aqui Grátis Aí roda a roletinha, né? E você consegue o seu desconto, né? Tem descontos de 60 Até 80, né? Não De 50 até 80 E você pode conseguir aí Os itens por 5 diamantes também, galera E aqui tem Nesse servidor Veio aqui com camisetas de time Aí você pode olhar Aqui também Os itens Bem legal Deixa eu atualizar aqui É Veio mais por causa Das camisetas de time mesmo Achei muito interessante E como é um evento diferente Agora, né? Eu acredito que venha pro Brasil Quem sabe venha já Esse mês Aí a gente pode conseguir O passe de elite Por 5 diamantes Aí você pode ver os itens Aqui também Olha que legal Vamos torcer pra ser Realmente isso Achei muito interessante O roda do desconto Agora ser aí Num evento Que não seja Web-evento no caso, né? Vai ficar aqui do ladinho Sobre o passe barato Acabei nem falando Da data ontem, né? Acabei esquecendo Me desculpa, galera Vou falar aqui rapidinho Pra vocês Então A possível data Pra esse passe barato É lá pra Dia 23 Ou dia 24 Aí de junho, galera Dia 23 vai ser Numa quarta-feira Dia 24 numa quinta Na sexta Não vai ter como O web-evento do passe Tem que ser Dentro desse mês Porque se você comprar o passe Desse mês Lá pra julho Não tem como Então o web-evento Tem que durar até o dia 30 E do dia 25 Até o dia 30 São 6 dias O web-evento tem 7 Então Dia 25 não tem como Então Ou dia 24 Que dá 7 dias certinho Ou dia 23 Que aí também dá Ou na segunda Ou na terça Que é dia 21 E dia 22 Mas a data que eu acho Que vai ser realmente É no dia 24 Na quinta-feira Tá? Aí a data certinha Quando tiver a data certinha Aí eu falo pra vocês Aqui novamente Calça angelical, galera Eu já falei a data Pra vocês A gente já sabe Vai ser mês que vem Que é pra ter o web-evento Da calça angelical Vem a cada 6 meses Ano passado Acho que veio no dia 6 de julho Então tá muito perto De chegar E caso não seja A calça angelical Normal Vai ser a calça angelical Vermelha Vou mostrar ela agora Pra vocês Porque eu não tinha mostrado Acredita, galera? Esqueci de mostrar pra vocês A calça angelical Vermelha É essa daí, galera A calça angelical Vermelha Bonita ou não Eu achei que ficou Meio apagado O desenho Da calça angelical Ficou bem vermelho Mesmo Então ficou meio apagado As linhas que ficavam No desenho da calça Sabe? Eu achei Isso que eu achei ruim Da calça Mas a cor eu achei Bonita dela também Nas texturas Tava diferente Achei até melhor Das texturas Nossa Mas Mas É o que a Garena fez Talvez eles mudem Algum dia Essa cor Que ficou muito assim Ou o desenho Não sei Mas esse é o resultado final Da calça angelical Vermelha É claro Só vai ser essa Se não for a normal Provavelmente vai ser a normal sim Mas se não for Vai ser a calça angelical Vermelha Vamos esperar Até o dia chegar Mas foram essas as novidades Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo